E o programa Gente Carioca tem a honra de trazer uma personalidade do mundo esportivo, do exterior, do United States of America. Olivia de Moraes. Vamos assistir? O programa Gente Carioca tem a honra de trazer uma atração internacional. Tô falando de Olivia Baiton. Não, Baiton não. Baiton é da música. É Olivia de Moraes. Olha que maravilha. Oi, gente, como vai? Pois é, ela mora no United States of America. Você mora em que estado? California, Los Angeles. California Dream? Sim, claro. Pois é, ela é uma experta no assunto do esporte. Soccer, né? É futebol. Just for women or men also? Women. Só mulher. E no teu time, no time? Então é um time feminino das empoderadas. Você é uma empoderada hoje em dia. É uma palavra moderna aqui no Brasil. São as mulheres poderosas, entendeu? E todas estão ganhando, né? Todas estão... Já existe um time de vôleibol, de basquetebol e de futebol. Todas são campeãs. Natação, sempre teve. Você conhece a Marta? Não. Eu espero que conheça a Marta no futuro. Qual a sua posição no futebol? Atacante ou meu campo? Atacante vai mais na frente? Me explica porque eu não entendo. Sim. Atacante é uma jogadora que faz gols. Os gols. Vai na frente? Sim, na frente. E é muita responsabilidade? Sim. Porque atacante é uma jogadora que ganha o jogo para o time. Agora, quantos de vocês são? É igual aqui, são 11. Quanto número? How are you? How many are you in the team? 11, sim. 11. E 11 com um goleiro. E tem uns que ficam no banco ali esperando? Tem uns que ficam esperando? É diferente para cada jogo. É determinado, né? Sim. É determinado. São as 11 que jogam. 11 podem jogar, mas o time pode ter 20, 22 ou 18. Qual o nome do time? The name? Agora, Flamengo. Eu jogo com o Flamengo em Brasil, agora. E lá? Lá, UCLA. Aí você viaja agora e volta para jogar? Ou você joga de lá com o Flamengo daqui? Como é que funciona? Eu joguei com UCLA lá, mas eu queria ficar em Brasil para o meu verão. Então, eu jogo com o Flamengo aqui. Brasileiro. Você é contratada? Ou é um estágio? Contract? There's a contract? Não. Eu jogo aqui para alegria. Ah, seu prazer. Sim, sim. You enjoy, ok? Sim. Você vai embora e começa a treinar lá também? USA? When you return? Sim, sim. Já existe um campeonato lá esperando? Sim, espero que sim. E quando você está aqui, quem fica no seu lugar lá? Quando você está no Brasil? There? Quem fica lá? Meu time? Seu time fica? Sim. Tem uma outra garota? Sim. No seu lugar? Atacante? Sim. Lá eu jogo no meu campo mais de atacante. Mas eu posso jogar cada posição. Goleiro? Pode ser goleiro? Não. Se o time precisa, mas não prefiro isso. Vocês viajam os Estados Unidos todos? Viaja? Sim, sim. Por conta deles? Eles são uma equipe, né? Sim. Você gosta muito de futebol? Você estuda também? Sim. Está estudando o quê? Além do futebol? Sim. Eu estudo inglês e psicologia. É a minha faculdade. Psicologia? Sim. Psychology? Sim. Ou mente. Acho ótimo. E o que você achou do Brasil? Você teve uma vacação no Brasil? Como é que você viu o Brasil quando você chega aqui? Você viu? Aqui, como eu acho... Como é que você viu tudo? Esporte, cultura? Você se sentiu bem? Você saiu sozinha na rua alguma vez? Aqui é uma cultura muito diferente que alguém lugar no mundo. Porque aqui, todo mundo é alegria e feliz. E eu não sei se isso é uma palavra para... Translate? Para... Não. Todo brasileiro é muito alegre, é muita vontade. Calor. Calor humano. Sim. E a gente está simpática com todo mundo. Não tem... Todo brasileiro é muito simpático, é muito... Fala com todo mundo, dá um beijinho, abraço. Nós somos assim mesmo. Nós somos cordiais, o brasileiro em geral é. Pena que temos muitos problemas agora. Que bom que você não está vendo todos, né? Sim. Todos são gravíssimos. Sim. Não podemos esconder, né? Você é americana, mas como americana, você tinha sentido alguma coisa diferente. De ter medo de andar nas ruas. Sim. Você chegou a sair sozinha na rua? Are you going alone? Sim. Eu ando na rua sozinha, mas eu não gosto de andar durante a noite. By night. By night. E eu nunca traço o meu celular na rua, porque eu acho que... It's dangerous. Segura, sim. Agora na Califórnia, pode andar com o celular? Sim, claro. By night? Sim. A vontade? Sim. Não é o problema. Não é o problema. É raro... É raro. Raro. Se alguma pessoa me toma o meu celular na rua. Mas, claro, tem partes da cidade que tem... Mais perigoso. Danger, little danger. Claro, porque é uma cidade, não é uma... I don't know. A venda. E tem todo tipo de pessoas, não é? Sim. Qualquer... Em todo lugar tem gente boa e gente ruim. Então, é lógico que tem lugar em graus mais fortes e mais fracos. Tem lugares com pessoas mais perigosas e menos perigosas. Agora, o que você vai deixar saudade do Brasil? O que você vai sentir falta? Da sua família? Além da família? Sim. Claro, eu sinto saudade da minha família lá. Lá? Lá, claro. Porque é mais fácil para comunicar com gente que fala inglês. Mas... O seu português está indo bem. Está indo bem. Eu posso falar, mas eu esqueci muitas palavras em português. Mas eu adoro ficar aqui, porque eu tenho minha família aqui. E eu tenho muitas... Amizades. Amizades. Friendship. Sim. Aqui. Você acha de algum namorado, boyfriend aqui? Não. É um segredo. E a paquera? Sabe o que é paquera? Paquera. Quando um quer falar com o outro, para ser amado. Aqui no Brasil é fácil ou não? Eu não sei. O país é sempre livre? Eu acho que os meninos aqui são muito... São diretos. Sim. Nós somos mais atirados. Sim. E lá os... Devagar. Easy. Easy, easy. E lá os meninos... Abraçam? Não. Está... What's the word? They speak in English. Shy. Tímido. 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 Lá, sim. Então, os garotos... Estes são shy? Sim. Porque... A nossa imagem é ao contrário. Que lá são mais adiantados. São mais assim... Para a gente é ao contrário. The country. Para nós. Sim. Olha, espero que você volte sempre. Que você vire Marta 2. Number two. Fique riquíssimo. Milionária. Viaja ao Brasil. E uma americana que vai... Que está apostando no que gosta de fazer. Futebol. Você tem que ficar mais magra para ser jogadora ou não? Northeen ou a little fat? To be a player. Eu acho que é melhor se você pode correr e tem endurança. Endurance. É boa se uma jogadora quem jogar para todo o jogo. 90 minutos. Você é mais magro. Mais magra. Thinner. Sem... Você tem que correr durante... Sim. Você tem que correr. Sim. Não é importante se tem um corpo... Perfeito ou não? Perfeito, não. É importante se você pode jogar no jogo e eu não ficar cansada. Ok. Do you know Pelé? Sabe quem é Pelé? Yeah. Ele é meu amigo. Meu tio. Brasilian. Yeah. Do you know Messi? Não. Argentina. Cristiano Ronaldo. Do you like? Do you like? Claro. Eu tenho sangue português. Português. Ah, Cristiano Ronaldo. Eu conheço o Ronaldo. Muito. Deixa eu mostrar ela. Alô, mister. Olha a nossa jogadora que luxo. Dá uma voltinha. Olha que luxo. Nossa jogadora é uma gracinha. Thank you very much. Obrigada. E o Argento e Carioca. Yes. A kiss for me? Ah, pois é. Tivemos o prazer de conversar com essa Olivia de Moraes, que está visitando o Brasil e passou no Gente Carioca. Gente Carioca faz para você essas surpresas. Uma, olha, prestem bem atenção nela, porque de repente ela está nas manchetes. É isso aí. Fernando Resch, por Gente Carioca. Esse é meu bem.